Tudo legal, o nosso curso de Word traz hoje uma curiosidade que está afligindo muita gente. Eu mesmo, quando me deparei a primeira vez com isso, tive muita dificuldade em encontrar a solução. É o seguinte, por algum motivo você está digitando, e talvez pressionando o underline, dando enter, aparece essa linhazinha aqui, perfeito? No Word, eliminar ela é complicada, por exemplo, se eu marcar daqui até lá embaixo, e deu-del, ela não sai, perfeito? Então tenta, tenta, você desce aqui para baixo, obviamente, e dá um del de novo, ela não desce. Aí, a solução para isso é a seguinte, olha bem, se eu for aqui, certo? Marcar e deu-del, como a gente viu, não dá certo. Mas, por exemplo, se eu marcar aqui o texto aqui de cima, perfeito? A gente pode encontrar a solução, mas vamos ver essa daqui, olha. Eu fui aqui, perfeito, e vou aqui nesse símbolo aqui, borda inferior, eu boto a sem borda, olha. Não saiu. Mas se eu for aqui, marco o texto todinho e vou até a de baixo, e coloco sem borda, ela automaticamente se desfaz. Portanto, a gente consegue removê-la dessa forma. Grato pela atenção, continue nos prestigiar, a gostar de nossa aula e se inscrever em nosso canal. Obrigado. 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 Obrigado.